Pessoal, bom dia oficialmente agora. A ideia é que a gente passe um tempinho falando sobre o protocolo TI e depois a gente faça um exercício para a aplicação do protocolo TI, uma adaptação do exercício Sub to Nuts, que eles chamam assim, certo? Então, enfim, eu sou Amanda Domingos, estudante de doutorado na UFPE, em Ciência Política, estudante reconhecida do Latin American Center em Oxford e co-diretora do Métodos em Pauta, como o Matheus falou, catalisadora do BITS, ex-participante do RP2 e ex-participante do Fellow Trainment do protocolo TI, do projeto TI, certo? Então, vamos lá. O roteiro da atividade de hoje, da apresentação de hoje, né? Então, primeiro fazer uma breve introdução, depois a gente vai discutir um pouco sobre transparência e documentação, por quê, como é que isso importa e por que a gente advoga nesse sentido e tentar convencer vocês de para que a gente precisa de um protocolo, certo? Depois focar um pouco mais especificamente no protocolo TI em si e aí a gente fala um pouco sobre o exercício do álcool e depois a gente parte para a nossa adaptação. Então, de introdução. Logo de cara, dizer que essa apresentação é baseada no paper que eu escrevi com a autoria Cunha Rebouças, que é um doutorando aqui da UFPE também e que está disponível na política hoje, sem puxar a sardinha demais, mas o paper é interessante porque a gente traduz o protocolo, traduz o exercício e a gente faz um esforço de argumentar a favor da documentação. Então, se você tiver interesse depois, vá lá, leia e faça igual a Matheus, compartilhe com seus colegas. Mas, certo, e aí falando um pouco já sobre transparência, reprodutibilidade, replicabilidade, a gente já vem advogando aqui nesses últimos três dias que a gente está junto, de que a replicabilidade é o padrão ouro da pesquisa empírica, né? Então, isso aí a gente já sabe, já está meio dado. Agora já estou, enfim, chovendo no molhado, como a gente diz. Não sou eu que falo, não foi o Matheus que falou, não foi o Rodrigo, não foi Bé, não foi ninguém. Gary King, em 1995, e desde então isso vem de forma muito, embora clara, não aplicada nas ciências sociais, certo? Existem alguns passos, no entanto, para a gente alcançar esse padrão ouro, né? Não é muito dado. A gente tem visto aqui nos últimos dias que existem algumas ferramentas que nos ajudam a chegar nesse padrão de replicabilidade, e a forma que a gente propõe fazer isso é na construção do seu workflow próprio, certo? Então, eu tenho o meu, o Matheus tem o dele, e a gente está tentando ajudar você a criar o seu workflow, para tornar a sua pesquisa cada vez mais transparente e razoavelmente replicável e reproduzível. E a documentação é um desses passos importantes que a gente tem. Então, certo, a gente tem discutido todas essas ferramentas, e o que eu quis fazer logo nessa introdução é tentar costurar tudo isso, né? Já que a última discussão de ferramenta por si é a do protocolo T, eu queria costurar tudo o que a gente conversou nos últimos dias. E aí eu trouxe o roadmap que o pessoal do BITS fez na época do meu RT2, eu não sei se eles atualizaram esse roadmap com a turma de Matheus, mas na época da gente era esse que estava em vigência, né? E aí o que é que esse roadmap está querendo dizer aqui a gente? Existem algumas motivações que levam à adoção de políticas, políticas não, de práticas e de preceitos, de transparência, replicabilidade e reproducibilidade, que a gente tem discutido ao longo dos dias, ao longo dos últimos três dias, que são os problemas dos níveis de liberdade do pesquisador, a questão da má conduta científica, o publication bias e principalmente o que gera a crise de replicabilidade e reprodutibilidade. E existem alguns objetivos que a gente quer alcançar, que é o Open Materials, Open Data, Open Code e, em última instância, também Open Access, né? Que faz parte desse grande guarda-chuva da Open Scholarship, que é a discussão mais recente. A questão do disclosure e da... Eu estou falando muito inglês, que está ruim, trazendo a minha cabeça automaticamente. Mas a questão da divulgação transparente e do report transparente também é um objetivo que a gente quer chegar, resultados que sejam replicáveis e reproduzíveis e, em última instância, meta-análises que sejam cumulativas, né? Ao longo dos três dias, assim como o roadmap do BITS argumenta e apresenta, a gente tem debatido em diferentes níveis, em diferentes etapas da pesquisa científica, ferramentas e preceitos e princípios que a gente pode adotar para fazer um workflow mais transparente. Então, a gente discutiu ontem com o Matheus e com o Rodrigo o momento do design, né? Que é com a parte do pré-registro, do plano de pré-análises. A questão do power plane a gente não discutiu porque, enfim, a gente precisava escolher, né? Não dá para falar tudo. A gente acaba cobrindo um santo e descobrindo o outro. Mas a gente tentou abarcar o máximo de ferramentas e de... E de, enfim, atividades possíveis nos quatro dias condensados que a gente fez. Na parte da conduta, toda essa questão do data management, do version control que a gente viu com o Wilber, com o Bea e também com o Rodrigo ontem. Então, a gente não viu a questão do Open Notebook, mas de alguma maneira a gente tangenciou como é que isso poderia ser feito. Na parte da disseminação, né? Como é que a gente vai fazer a divulgação transparente, os reportes transparentes da nossa pesquisa. A questão dos preprints e do open access. Disseminação é a parte que a gente só tocou nessa primeira etapa, né? Que a gente vai tocar agora também com documentação nessa primeira etapa. A coisa do preprint e do open access ficou faltando para o próximo evento. E aí vocês vão ver depois e vão aprender o resto. E a questão do achieving, né? A questão dos data repositories e dynamic documents, que a gente também viu ontem com o Rodrigo no SF e com o Bea, a questão dynamic documents. O que a gente vai discutir hoje, a parte da documentação, é a linha de costura que junta todo esse processo. Ou seja, por que importa a gente discutir documentação e a forma com que a gente organiza os materiais e o pacote de replicação? Porque é a parte, é o fio condutor de todo esse processo, né? Desde a parte do design até a parte da conduta, até a parte do achievement, a documentação é o que vai fazer a gente chegar nesses objetivos de open scholarship que a gente tem discutido recentemente. Então, na minha opinião, o roadmap do BIT é uma parte que ajuda, é uma ferramenta que ajuda a fazer sentido tudo que a gente discutiu anteriormente. Então, se estava meio luz na sua cabeça o que a gente discutiu recentemente, acho que agora deu para entender mais ou menos. Então, se fez sentido balança a cabeça assim, se não balança a cabeça assim. Deixa eu ver todo mundo. Eu vi umas três por cabeça e balança, não é assim, deu certo. Então, esse é o overview que a gente fez, né? A gente vai discutir agora um pouco de transparência e documentação. E aí, qual é toda a história, né? Ah, boa ciência, Merton, os preceitos e tal. Todo mundo fala que uma boa pesquisa científica possui algumas características. E aí, não sou eu que estou falando, é Tchavrosky e Salomão em 98. Uma boa pesquisa científica deveria ter uma inovação conceitual, isso a gente sabe, né? Então, quando a gente está trabalhando as nossas teses, as nossas dissertações, a gente está tentando gerar, no mínimo, algum conceito, alguma parte da teoria que ajude colaborar em algum sentido na teoria. A gente está tentando ter um rigor metodológico, porque fora do rigor metodológico não existe boa ciência, certo? E a gente também está tentando gerar alguma riqueza de conteúdo substitutivo, porque senão a gente não estava parando quatro anos para fazer tese de doutorado, dois anos para fazer dissertação de metade e quatro anos para fazer um TCC, né? Então, a boa pesquisa é isso. A boa pesquisa científica engloba a inovação conceitual, rigor metodológico e a riqueza de conteúdo substantivo. Mas nos últimos anos, e por últimos anos, eu digo desde o simpósio da Political Science and Politics, né? Do simpósio que a gente vai discutir mais na frente, o Verification Republication, a questão da transparência e da replicabilidade também surge. Então, em última instância, desde esse novo paradigma, quando ele vem surgindo, não adianta somente ter uma boa pesquisa científica com rigor conceitual, com rigor metodológico, com riqueza de conteúdo substantivo, se a gente não pode acessar como foi que a autora gerou esses resultados. Se eu não posso entender qual foi o passo a passo, as escolhas metodológicas ou analíticas que a autora optou por fazer ao longo da pesquisa, não faz nenhuma diferença ele ter qualquer um desses três, porque acaba sendo inválido. Se a gente não consegue verificar, acaba sendo inválido. Da mesma forma que na boa pesquisa precisa ser falseável, a boa pesquisa agora também precisa ser transparente, porque a gente precisa conseguir entender quais foram os processos analíticos que geraram aqueles resultados. Então, faz sentido um pouco pensar que transparência importa para a ciência. Acho que agora, nesses quatro dias, vocês já sofrem do self-selection, porque se vocês estão no curso, vocês já acham que transparência importa. Mas eu acho que agora faz um pouco mais de sentido pensar no padrão de replicação como uma quarta, um quarto égide, assim, digamos assim, da boa pesquisa científica, né? E aí os benefícios a gente também já tem discutido, são vários. Tanto para a comunidade acadêmica e científica como um todo, já que ele vai aumentar a velocidade das descobertas científicas, uma vez que a gente está fazendo divulgações transparentes e disponíveis para toda a comunidade, né? Parte do Open Scholarship é deixar tudo disponível para todo mundo, não somente os dados, mas também a questão do Open Access que tem sido muito discutido, como é que se importa para, inclusive, desigualdade na academia, né? Permite teste de hipótese mais preciso, porque a gente acaba ultrapassando o problema do viés de publicação, então a partir do momento que a gente tem toda a informação disponível sobre os testes que já funcionam e os testes que não funcionam, isso permite que o teste de hipótese seja um pouco mais preciso, aumenta a credibilidade porque a gente consegue acessar o que foi que a autora conseguiu decidir em termos de o que é que tem sido feito e quais foram os caminhos que ela levou para chegar até esses resultados e facilitar a colaboração porque a gente viu como é que as ferramentas nesse sentido facilitam, né? Se a gente está deixando tudo disponível, se a gente está gerando, por exemplo, como recentemente a gente vê, né? Os dados disponíveis no Dataverse, você pode olhar lá se alguém já fez alguma coisa parecida com você, entrar em contato e, ah, vamos trabalhar juntos nesse sentido, facilita a colaboração e retira, importante, retira a atenção da significância estatística. E por que isso? Porque é muito ruim quando a gente olha para um trabalho e só se importa com o P-valor dele, né? Ah, se o trabalho deu o P-valor significativo é bom, se deu o P-valor negativo é ruim. E não é, na verdade, porque o P-valor a gente viu com o passado desses dias de atividade aqui, que às vezes a gente pode maltratar os dados que eles falaram que a gente quer, né? E aí se a gente maltrata os dados para falar o que a gente quer, o P-valor em última instância não importa. Mas como é que eu vou saber se a pesquisadora maltratou os dados para falar o que ela queria? Se é uma pesquisa não transparente, a gente não sabe, mas se ela é uma pesquisa transparente, reproduzível e replicável, a gente pode saber nesse sentido e acaba retirando a importância do P-valor nessa análise. E para o requisito para a pesquisadora, os benefícios para a pesquisadora em si, o próprio Dalson, veio comentar com a gente que é a prevenção de erros honestos, tornar a escrita científica de artigos mais fácil, a melhora dos pareceres, um aumento na reputação e o aprendizado da análise de dados e o aumento no impacto do trabalho, né? Isso aí a gente já discutiu no primeiro dia do treinamento. Apesar de tudo isso, as práticas de transparência ainda não são regra na ciência como um todo e na ciência política em específico, né? Existem algumas áreas da ciência, como as ciências naturais, que eles já estão um pouco mais avançados nesse sentido de transparência. Dentro das ciências humanas, o pessoal da psicologia também está um pouquinho mais avançado, que é de onde surge a questão da crise de reprodutibilidade, né? Então, a psicologia vem muito em cima com práticas de transparência. Na ciência política em específico, a gente está um pouco ferrado. O que está acontecendo é que, pelo menos até 2016, 67% dos artigos publicados na American Political Science Review de 2014 até 2016, não era de 2014 até 2014, eles não são replicáveis. No Brasil, a coisa fica um pouco mais feia. Apenas 5% dos artigos publicados têm, em portantes periódicos das ciências sociais, eles são replicáveis. Então, veja, né? O conhecimento gerado na ciência política, tanto a nível norte-americano, né? E aí, norte-americano é um proxy para, enfim, não porque eu goste, mas porque é um proxy da boa ciência política, porque são os periódicos mais famosos e os mais que todo mundo tenta publicar. E no Brasil, de forma específica, nada replicava. A gente não sabe como foi que as pessoas chegaram nesses resultados, né? Então, note que, apesar de tudo isso ser tão importante, a gente está discutindo pelo menos nos últimos quase 30 anos, pouco foi, pouco se tem avançado. Em suma, o padrão não é a transparência, ainda é somente o mistério. A gente precisa adivinhar como foi que as pessoas chegaram aqueles resultados, o que não é uma coisa boa, né? Não é muito bom você olhar para um trabalho, uma pesquisa científica e você não entender exatamente como foi que isso aconteceu, e muito menos que isso seja o padrão na academia. E aí, a gente vai discutir agora o porquê de tudo isso, a gente precisaria um protocolo para resolver nesse sentido. E aí, eu volto lá para o dossiê de 95, né? E o que é esse dossiê de 95? Então, um simpósio que rolou na PS, na Political Science and Politics, em 1996, se chama Replication Verification. Então, lá eles juntaram várias pessoas, vários cientistas políticos incríveis, eles começaram a debater a importância de melhorar a informação acerca dos artigos e teses publicadas na ciência política, né? Então, veja que em 95, eu tinha somente um ano e as pessoas já estavam discutindo isso. Hoje, em 2022, a gente discute ainda a mesma coisa. Parece piada, né? Mas não é. Por isso que é tão importante que a gente discute, que a gente continue, enfim, levando isso em frente. E aí, o que foi, qual foi o grande take home do dossiê Replication Verification, né? É de que eles começaram a dizer, ó, veja só, o negócio tá meio complicado. A gente precisa tentar disponibilizar mais detalhes sobre as pesquisas, sobre a cozinha da pesquisa, né? Porque, em última instância, o paper ou a dissertação é somente o advertisement da pesquisa que a gente faz. Não é a pesquisa em si. A pesquisa em si é o que acontece por trás. São as análises, o campo, sei lá, a observação participante que você fez, é o seu bloco de notas que você estava anotando lá da sua observação. Não sei como é que chama o caderninho. Eu esqueci agora como é que chama o caderninho de nota. Ana Bete, ele deveria saber, mas eu não lembro o nome. O caderninho é que você anota as suas anotações de campo e tal. Então, a cozinha da pesquisa precisa... É o diário de campo, Bete. Diário de campo, é. O diário de campo. A cozinha da pesquisa precisa ser exposta. Isso gera... Em 95 eles têm esse consenso, né? E aí a sugestão para disponibilizar esses detalhes eram muito iniciais, porque a gente estava em 95. Imagine como era fazer ciência em 95, né? Então, eles disseram, ah, para a gente entregar mais detalhes para a leitura sobre como foi que a gente gerou essa pesquisa, a gente vai... Vamos colocar mais informação em notas de rodapé? Ou então vamos fazer um apêndice metodológico nos livros? Ou nos artigos? O problema que eles tiveram, e um problema que a gente tem ainda hoje em dia, é a falta de espaço, né? Os... As editores, os journals, eles estão cada vez fazendo papers menores. Daqui a pouco a gente vai estar no nível da nature, que são três páginas no paper. Então vai ser basicamente picture paper. Não vai ser aquele argumento todo que a gente está acostumado na ciência social de fazer papers de 15, 18 páginas. Daqui a pouco vai ser um negócio menor. Então eles se debateram com esse problema. Um problema que a gente tem até hoje. Um problema que eles tinham e que a gente não tem é a ausência de drivers, espaço para disponibilizar isso tudo. Em 95, eu acho que a internet ainda estava caminhando um pouco, assim, né? Acho que para fazer pesquisa estava tudo meio iniciando. E aí eles não tinham as facilidades que a gente tem. Então hoje em dia essa desculpa meio que acabou. Porque a gente tem os repositórios, né? A gente tem o SF, a gente tem o Dataverse, se a gente tem o Qualitativa Data Repository. E meio que isso deveria, a gente deveria ter superado esse problema, certo? Já que a gente não tem mais espaço nas publicações em si, mas a gente tem esses repositórios, onde a gente pode adicionar informação em geral. Mas na verdade, embora essas plataformas online permitam a disponibilização de mais informação, não é trivial que, um, elas sejam feitas, né? Que a gente entregue essa pesquisa, que a gente entregue essas informações. E dois, que as pesquisadoras disponibilizem esses pacotes de replicação de forma clara, né? Porque eu acho que agora a gente já, enfim, a gente já está conversando há uns três ou quatro dias, hoje é o quarto dia. Então acho que já faz sentido dizer que, veja só, somente disponibilizar o banco de dados não é suficiente. E não é suficiente por um conjunto de razões. Não é suficiente porque o banco, o último banco de dados que a gente gera, ele já é todo manipulado. A gente já tem variáveis que são, por exemplo, postas em log ou postas em taxa, são variáveis que são postas, que são transformadas ao longo, ao longo da análise. O que faz sentido porque a gente precisa dessa transformação para gerar os nossos dados, né? Isso é uma pesquisa quantitativa. Na pesquisa qualitativa, a gente também pode ter algum tratamento de informação. Ah, eu vou escolher reportar essa informação e não a outra. Então existe a parte da pesquisadora que ela tem escolhas e que a gente ainda não reporta isso de forma muito clara e muito sistemática. Então, embora a gente tenha um lugar para reportar, isso não acontece de forma muito clara. E o que continua sendo um problema, né? E aí não sou eu que estou falando isso. Stokemer e seus coautores em 2018 identificam que 25% dos artigos publicados em importantes revistas da área de comportamento político não tinham materiais de replicação organizados. E qual é a consequência direta disso? É impossível você replicar. Então você acaba meio que se acobertando dizendo, veja só, mas eu tenho, meu dado está disponível, você está me acusando aí de não ser transparente, mas meu dataverse está lá, meu ISF está lá maravilhoso com meus dados. Como é que você está dizendo que eu não sou transparente? Transparente até a página 2, né? Porque quando você abre o banco de dados, você vai dizer como foi que a gata rodou a regressão logística, a gente não sabe. Não faz a mínima ideia. Então, e por que aqui é importante a gente falar sobre a área do comportamento político, né? Porque esse achado é interessante na área do comportamento político. Porque como o pessoal está mais voltado para a área experimental, em sua maioria o comportamento político está muito divulgando a área experimental, eles são meio que já forçados a divulgar alguma coisa, né? São forçados a fazer um plano pré-análise, eles são forçados em alguma medida. O Matheus levantou a mão. É só para perguntar, Amanda, porque a outra Amanda perguntou se eles fazem pergunta agora ou fazem um final. O que você acha, né, Amanda? Se vocês quiserem. Pode fazer agora, Amanda. Se quiser fazer agora. Ah, você já parou. Então tá bom. É que você está falando aqui agora, só para o problema, a questão da transparência e aplicabilidade, e aí toda essa semana eu estou repensando sobre como eu estou fazendo com a minha tese, etc. Então até pensando num paper, num artigo, você tem um banco que geralmente ele vai ter muitas variáveis do que você realmente vai utilizar, né? Digamos, no meu caso é um banco que eu montei, mas em várias fontes, etc. Para a gente passar depois para a revista ou colocar no Dataverse, o correto seria o banco original com todas as variáveis ou já o banco com as informações que só que eu utilizei na análise, no meu modelo, por exemplo? A minha resposta é tudo. E aí eu vou explicar como, mais na frente. O protocolo ensina a gente a como. Eu disponibilizo tudo. Então, desde os dois anos que eu já faço, que eu já deixo tudo. Eu salvo o banco de dados original e ele vai para a pastinha do banco de dados original. E aí depois vai para a pastinha do banco de dados processado, que é somente selecionando as variáveis que eu preciso. Depois vai para o banco de dados de análise, que é o banco de dados final final, né? Que é o que eu vou somente rodar as análises. Então, a gente escuta isso daqui a uns... Beleza. Dez slides, eu acho. E aí a gente fala, mas na minha resposta, a resposta curta é tudo. A resposta curta para mim é tudo. Beleza. Então, certo. O pessoal do comportamento político está falando sobre experimentos, eles são forçados. E mesmo assim, 25% dos artigos tem o material de replicação, o pacote de replicação, completamente esculhambado. E aí a gente volta de novo para ele, para Gary King, que ele vai dizer que a dimensão transparência do padrão de replicação sugere que a maior quantidade possível de informação seja oferecida à leitora, né? Então, a leitora precisa ter a maior quantidade possível de informação para poder julgar qual é a qualidade e a otimistância daquele trabalho. Mas a dimensão transparência do padrão de replicação precisa, precede, de que a gente consiga replicar o trabalho sem a ajuda da autora. Então, a gente precisa ter tanta informação que a gente não precise ligar para a autora ou mandar um e-mail para a autora para pedir qualquer detalhe necessário, né? Então, é uma quantidade. Quando a gente vê, quando a gente é a autora do trabalho, a gente olha e diz meu Deus, agora eu vou ter que ter um trabalho dobrado. Além de escrever o paper, agora eu vou ter um trabalho com a documentação parecer uma onda engolindo a gente, né? E eu vou dizer por experiência própria. Vira rotina. A partir do momento que você se acostuma a fazer a documentação, de certa forma, vira rotina. Inclusive, vira rotina para, enfim, quando você não faz, parece errado. Então, é só a questão de costume. E aí, enfim, a dimensão transparência do padrão de replicação também diz que a leitora precisa ter tanta informação necessária para julgar as escolhas analíticas e metodológicas da autora sem a necessidade de extras, né? E aí, então, sim, Amanda, você falou, falou, falou. Mas por que ainda precisa do protocolo? E aí, se eu não conseguir convencer você, eu vou pedir ajuda até de Miguel. E aí, o que foi que a gente fez? Ele traduziu essa imagem do paper do Ted Miguel e dos autores lá no paper do Thier. E eu acho que ela ajuda a entender o porquê é importante a gente ter essa dimensão de transparência em todas as áreas, né? E isso daqui é um, sei lá, infograma, vamos chamar aqui, dos mecanismos para aumentar a transparência de relatórios científicos, né? E aí, ele funciona em três partes. A primeira delas é a parte da divulgação, a segunda é a parte do pré-registro e a terceira é a parte dos dados e materiais disponíveis. Então, o que é essa primeira parte, né? Esse primeiro retângulo que está aqui na letra A. Ele diz assim, divulgação, embaixo ele diz transparência no desenho. Então, ele vai mostrar como é que o trabalho foi reportado e qual é a diferença dele com transparência em transparência. Então, quando ele é reportado sem uma divulgação, sem um full disclosure, né? Transparente, a gente vai ter... A pergunta de pesquisa desse trabalho é as férias de verão mais curtas, melhoram os resultados educacionais? E aí, a gente vai ver esses resultados com base a uma coisa mais transparente ou menos transparente. Então, o primeiro reporte sem full disclosure, ele vai dizer assim, o resultado é de que as férias de verão melhoram os resultados educacionais e o meu resultado diz que a pontuação do SAT é significativa. O dado coletado informa que as notas não são significativas, que as faltas não são significativas, mas que os pontos do SAT são significativos. Então, note que a autora escolheu reportar somente o que deu significativo. Isso é o quê? Isso é o publication bias, né? Porque a gente está mostrando somente o que o p-valor informa. Ah, o p-valor deu positivo, deu significativo, então vamos reportar esse resultado, porque esse é o resultado que importa. Quando a gente reporta ele com full disclosure, ele vai mostrar que o resultado de nota não foi significativo, de falta não foi significativo, e a única variável que deu significativa foi o SAT. Então, em última instância, a divulgação vai reduzir a seleção de mostrar qual o resultado, a seletividade da autora na hora de mostrar o resultado, né? permite que mostre a transparência do desenho de pesquisa e das intenções de análise. Na parte do pré-registro que a gente discutiu ontem, vai mostrar a transparência nas intenções. Então, quando você reporta o resultado sem o pré-registro, você reporta o resultado somente que, veja só, as notas não são significativas para a melhora do resultado educacional no que diz respeito ao tamanho das férias de verão. Então, faltas também não importa, mas SAT importa. Mas aí, quando você pré-registrou o trabalho antes, quando a autora pré-registra o trabalho antes, ela deixou lá que o resultado principal que ela estava querendo buscar era o de nota. E os outros resultados que poderiam vir eram o de falta e o de SAT. Então, note como é diferente você reportar dizendo, veja só, SAT importa para o SAT dar significativo quando a gente diminui as férias de verão das crianças ou das, sei lá, das adolescentes, das pessoas normais que estudam em faculdade, que é adulto que chama, né? E quando a gente mostra o pré-registro, é completamente diferente. E aí, o pré-registro vai permitir a transparência na intenção da análise da autora e vai diferenciar os testes de hipótese do teste exploratório. Porque uma coisa é você testar a sua hipótese de que tem um efeito em nota, reduzir a quantidade de férias de verão tem um efeito em nota. E outra coisa é você dizer, veja só, a gente vai tentar aqui um bocado de indicador e vai ver no que vai dar. E a última parte é a disponibilidade de materiais de dados, né? Para mostrar a última parte, que é a transparência nas análises. E aí a gente tem, não sei se dá para vocês enxergarem, mas a gente tem uma tabela com quatro colunas. A primeira coluna é a férias de verão, e aí indica se a férias de verão é curta ou longa. A segunda mostra as notas, né? E aí a gente tem a primeira nota 2,95, a terceira 3,30, a quarta 2,35 e a... Não, a terceira 2,35 e a quarta 3,85. A outra coluna fala sobre as faltas em porcentagem, né? E a porcentagem varia de 0 a 4%. E na última coluna é a pontuação do SAT. Então, o que é que é interessante que isso daqui mostra para a gente, né? Que, aparentemente, a pontuação do SAT está medida sem ponto, sem ponto e sem vírgula, e do nada tem um único caso que tem um ponto. E muito provavelmente isso pode ter sido o motivo pelo qual o valor deu significativo. Somente por isso. Somente por um erro de digitação, que é um erro honesto. Muito provavelmente não é uma fraude. Mas que, quando você tem o full disclosure desse dado e desse material, você consegue ter acesso a esse sentido. Então, em última instância, dados abertos vão reduzir erros honestos e fraudes e facilitam a replicação e a extensão do resultado. Então, a gente tem essas três dimensões. E a gente está falando sobre documentação. A documentação vai ajudar a gente nessa última parte, a parte de dados e materiais disponíveis. Então, muito pouco o TIE vai ajudar você com a divulgação, porque, na verdade, essa parte da divulgação é a parte... Essa parte da divulgação é a parte da... De como você vai fazer o advertising da pesquisa, né? A parte B do pré-registro vai ajudar você nas intenções, mas essa última parte é onde o protocolo vai te ajudar a entregar os dados e os materiais disponíveis de uma forma clara para a sua possível replicadora ou para o journal que você está querendo submeter. Então, é nesse ponto C do infograma que a gente discutiu agora que o protocolo TIE vai te ajudar. Então, nesse sentido, a disponibilidade de dados já é uma condição necessária para a transparência, para a transparência, para a reproducibilidade na ciência social, mas ela não é suficiente. E aí, para não falar, para não apontar o dedo para ninguém, eu aponto o dedo para mim mesma, certo? Eu trouxe aqui para vocês a primeira tentativa de repositório para o meu TCC. Então, esse daqui é a Amanda de 2016, analisando o TCC. E eu disse, ah, eu vou ser transparente, eu vou montar meu repositório no SF e eu vou disponibilizar meus dados. Então, o que é que tem aí? Tem um primeiro componente. Quando eu mexo a mãozinha aqui, vocês enxergam, né? O cursor, certo? Então, o primeiro componente do SF tem aqui. Quanto mais centralizado, melhor, quero o título da minha. Do meu TCC, aí tem o Storage, que tem duas pastas, né? O banco de dados e a produção dos textos, que é o texto final do meu TCC. E aí, eu tenho um banco em DTA, Banco Pbic Full, porque meu TCC foi fruto do Pbic, Banco Pbic Full, 9 de novembro, DTA, e o Banco Pbic Full, 9 de novembro de 2016, em SAVE. Eu aposto com você. Se qualquer pessoa pegar esse banco de dados, ele não consegue replicar as análises que eu rodei no TCC. Eu aposto, porque nem eu sei mais quais são as variáveis que estão ali, o que é que cada variável queria dizer, se o negócio estava em log, mas estava em log de base 10, ou estava em log de, sei lá, log natural, mas tem diferença também nesses dois. Mas eu não sei mais nada. Com certeza que nem eu mesma, que sou a dona da pesquisa, eu consigo chegar lá e refazer isso tudo. Quanto mais outra pessoa. Então, note que eu disponibilizei os dados, mas isso não ajuda em muita coisa. Ele está ali, mas não quer dizer quase nada. Para conseguir fazer sentido em matéria de replicação, aí a gente começa a adotar determinados protocolos. Por que o protocolo vai ajudar a gente? Porque vai ajudar a gente a pensar em uma maneira eficaz de... Tem alguma coisa falando aqui? Tem um eco que você vai mandar. Tem um retorno. Deixa eu botar o fone de ouvido então, porque o fone de ouvido me dá dor de cabeça. Não precisa não, foi um microfone que abriu, que estava no alto-falante ali. Ah, foi top. Então, o que é que o protocolo vai ajudar a gente? Vai ajudar a gente em duas coisas. A um, ser mais organizado, até para você mesmo enquanto faz a pesquisa. E dois, na minha percepção, é tentar pensar qual é a quantidade de informação que a gente precisa disponibilizar para que a pesquisa seja, de fato, transparente. Então, isso aqui é um repositório de um paper que a gente publicou na revista de administração pública sobre distanciamento social e COVID-19. E você pode ver que é completamente diferente do repositório do meu TCC. Aqui só tinha um banco de dados. E aqui a gente já foi o negócio mais organizado. Então, aqui a gente adotou o protocolo T4. Uma versão, na verdade, do protocolo T4.0. Então, a gente disponibilizou. Aqui é o paper em si, se você quiser. A gente tem uma lista de variáveis e a gente tem um readme file. Esse readme file, a gente segue a recomendação do Lars William Burr. Eu não sei falar o nome dele, mas é um dos editores de uma revista importante de economia norte-americana. E aí ele cria um modelo de readme file, que é bem, enfim, legal. A gente tem uma pasta dos dados, né? E a gente tem os dados originais que volta para a pergunta de Amanda. Aqui a gente pega todas as bases originais que a gente utilizou e disponibiliza. Então, isso ajuda no sentido de se aquela base já não estava mais disponível, estava disponível na época que a gente trabalhou, mas agora, por algum motivo, não está mais disponível. Não é um problema, porque a gente disponibilizou ela aqui. A gente tem os dados intermediários que são selecionando essas variáveis que são utilizadas, né? E tem os dados de análise, que é o banco completo, o banco que a gente utilizou. A gente tem uma pasta também com os apêndices e uma pasta com scripts. Como eu mato a cobra e mostro o pau, eu vou mandar para... Quando eu conseguir mexer isso aqui, eu vou mandar para vocês o link aqui, para vocês olharem o material de replicação. E aí vão ter todos os scripts, esses scripts vão ter todos os... Aqui. Aqui. Eduardo perguntou se eu podia passar o modelo do Readme File. Dentro desse material de replicação, quando você clica no Readme File da gente, embaixo tem um reconhecimento que dá o link direto para o modelo do LAS e dos coautores. Então, é só ir nesse link que eu mandei. No Readme File PDF, a última página tem o link para o do LAS, certo? Então, aí vocês podem ir putucando nos scripts e tal, e está tudo lá disponível. Cadê minha apresentação? Então, essa é uma forma muito mais eficiente de reportar os matérias de replicação do que essa daqui, certo? Eu acho que todo mundo concorda nesse sentido. Faz sentido, mais ou menos, né? Certo? Então, esse é um dos motivos pelo qual o protocolo TIE salvou minha vida, melhorou minha vida. Uma coisa importante. Pensar que a construção do protocolo, e aí eu acho que é... Enfim, eles não estão me pagando para falar isso não, mas deveriam também, inclusive. Mas eu falo. Eu acho que, a partir do momento que eu começo a adotar o protocolo, e eu comecei a adotar o protocolo na versão mais broad dele, que a gente vai ver também, eu acho que fica muito mais fácil fazer análise de dados. Fica muito mais fácil me organizar com todos os meus artigos. Mesmo trabalhando sem ser em coautoria, é muito mais difícil você trabalhar com coautoria, né? Porque não depende somente de você, depende de outra pessoa. Mas para mim, sozinha, para a Amanda trabalhando sozinha na dissertação, trabalhando na tese, ele ajuda a entender em que, enfim, qual foi aquela parte que eu parei. Então, quando eu termino a dissertação, e aí você passa pelo menos um mês descansando a dissertação antes de voltar para transformá-la em paper, você esquece das coisas, né? É normal. Passou muito tempo, você esquece do que você estava trabalhando. E aí, quando você adota certas práticas do protocolo, ou seja, como é que você escreve o seu script, como é que você salva determinada coisa, isso ajuda muito. E me ajudou muito também, porque, inclusive, quando eu terminei a dissertação, eu terminei a dissertação em Stata, e quando eu fui fazer o paper da dissertação, eu fiz em R. Então, eu tive que me replicar para um outro software, e mesmo assim deu certo. Eu acho que foi o dia que eu disse, pronto, eu venci na vida, eu consegui me auto-replicar. E toda vez que eu encontro os criadores do protocolo, eu falo isso para eles, eles ficam rindo. Mas o que eu falo com o Richard Waldo, eu digo, a melhor coisa do protocolo é que eu consegui me auto-replicar. Então, está certo. E eu acho que esse é um dos principais motivos que a gente precisa adotar essas práticas, para ajudar o nosso próprio workflow. E certo, eu estou falando do protocolo TIE, o protocolo TIE, o protocolo TIE, mas o que é o protocolo TIE? Então, primeiro, ele surge do projeto TIE, que é o Teaching Integrity Empirical Research. Rafael Barreto entrou na Way to Bloom, que é criado pelo Richard Bowles e o Noro Medeiros, que são do Haverford College, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E esse projeto tem a missão de promover a mudança sistemática das normas de transparência e replicabilidade. E utilizam a documentação nesse sentido. Eles entendem a documentação como algo que deveria ser abrangente e rotineiro na construção de ciência. E eu acho muito legal que eles dizem que o objetivo vai ser cumprido quando a ausência da documentação clara seja tão absurda quanto a ausência de condições de tratamento no estudo experimental, por exemplo. Então, a ideia é que isso seja tão rotineiro que você acabe achando muito absurdo quando uma pessoa não faz o full disclosure com a documentação organizada. Então, como é que surge o protocolo TIE? Rodrigo falou ontem um pouco, assim, me deu um spoiler. Mas o TIE surge para resolver os problemas de sala de aula. Ele foi construído junto, né? O Richard Bauer é professor da economia lá do Harvard College e o Noro Medeiros é o bibliotecário. Então, em algum momento, o Richard estava dando a disciplina de... Acho que análise de dados, ou era estatística alguma coisa? Acho que análise de dados na economia para a graduação. E ele passava uma atividade para os alunos. E toda vez que os alunos chegavam, ele não conseguia nem entender qual era o problema dos alunos, onde é que estava o problema no código, ou qual era a dúvida específica que eles tinham. Porque cada aluno tinha uma forma específica de trabalhar. E quando eles enviavam... Ah, professor, eu estou com essa dúvida. Aí enviava tudo para o Richard. Ele parava para lá e ele dizia... Peraí, mas não estou entendendo nem o que você fez. Como é que eu vou poder lhe ajudar? E ele se sentou com o bibliotecário do colégio. E eles construíram esse protocolo. E o pessoal objetivo era que o professor conseguisse acessar de forma clara as dúvidas e os erros das alunas na atividade, no fim de curso da disciplina. Mas aí o que danado, por fim, é esse protocolo. Que você só fala protocolo. E é só protocolo, protocolo, protocolo. Mas eu não consigo materializar na minha cabeça, Amanda. O que isso significa? Não é nada mais, nada menos do que a metodologia de documentação. Os materiais de replicação que a gente produz. E o que são os materiais de replicação que a gente tanto fala? Desde hoje que eu falo de material de replicação, parece que é dado, mas talvez não seja. Material de replicação são os seus scripts, são os seus bancos, são as suas tabelas, são os seus metadados. Se você trabalha com survey, é o seu questionário. Se você trabalha com etnografia, é o seu diário de campo. Se você trabalha com entrevistas, é a transcrição das suas entrevistas. São as transcrições das suas entrevistas. São as opções, as opções não, mas os critérios de escolha de quem são as pessoas que foram entrevistadas. Tudo isso é material de replicação, certo? E o protocolo é essa hierarquia de pastas específicas que separa as informações sobre determinada pesquisa ou pesquisa que você está construindo. Então, o protocolo, minha gente, é nada mais, nada menos do que a forma que você organiza a sua gaveta, certo? Eu organizo minha gaveta por cores. Então, eu tenho as minhas blusas listradas, que são várias. As blusas listradas estão num canto, as blusas verdes estão em outro, as blusas brancas estão em outro, as blusas laranjas estão em outro. Mentira, não tem blusa laranja. Mas a blusa vermelha está em outro, certo? Então, eu tenho o meu protocolo de organizar por cor. Tenho certeza que o Matheus organiza de uma forma diferente, a Ana Beatriz organiza uma forma diferente, a Alex organiza de uma forma distinta, a Felipe de uma outra. Cada um tem o seu protocolo, de alguma maneira, para organizar o seu guarda-roupa. Recentemente, Marie Kondo ficou famosa, porque ela propôs um protocolo para organizar a sua roupa e, em última instância, a sua vida, certo? Todo mundo segue Marie Kondo. Então, por que a gente não seguiu um protocolo também? Mas, a nível de matéria de replicação, se a gente consegue ver que algumas coisas, né? Como é que ela fala? Dá joy para você, e outras coisas deixam você triste, e as coisas que deixam você triste, e você joga fora, e aí que dá joy para você, você fica. Por que não aplicar a mesma coisa no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia, na nossa pesquisa, né? Tenho certeza que quando você olha para a sua pasta do Word, que está tudo uma zona lá, aquilo ali não dá joy a você. Ele dá tristeza. Tenho certeza. Pode até funcionar no momento, mas quando você olha depois, você diz, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Então, acho que a ideia é mais ou menos isso, né? Pode pegar o protocolo TIE como se fosse a Marie Kondo da pesquisa empírica científica e tentar aplicar nesse sentido. Certo? Finalmente, a gente chegou agora para explicar o que é o protocolo. Então, é essa hierarquia de pasta, certo, galera? Tem essa grande pasta azul. Então, basicamente, você vai criar pasta dentro de pasta, dentro de pasta no seu computador. Parece confuso, mas não é. Então, essa é a primeira pasta escrita protocolo TIE, que aí está escrito protocolo TIE porque é somente o modelo, né? Então, no meu computador, por exemplo, é paper tal, paper underline emendas underline alocação, por exemplo. Ou tese underline mamã da domingos. Essa é a primeira pasta. Dentro dessa primeira grande pasta, a gente vai criar quatro pastas. Essa é a forma geral da documentação. É como ele surge primeiro, certo? Então, é um pouco menos complexa. E depois, acho que ele torna mais interessante com o passar do tempo. Então, a gente cria essas quatro outras pastas. Uma pasta para os dados originais. Uma pasta para os dados de análise. Uma pasta para os documentos. E uma pasta para os arquivos de comando. Então, nessa pasta de dados originais, voltando lá para o que a Amanda estava comentando. Aqui a gente colocaria todos os bancos de dados que a gente pegou, sem manipulação. Então, por exemplo, estou trabalhando com dados do Pnud. Fiz o download dos dados do Pnud. Jogo nessa pasta, certo? Peguei, joguei nessa pasta. Antes de mexer nele, antes de mexer com outro banco. Antes de colocar, sei lá, taxa de alguma coisa. Antes de fazer qualquer coisa, jogo ele nessa pasta. Aí, depois eu vou pegar esse dado. E quando eu juntar ele, sei lá, peguei dados do Pnud. Eu lhe juntei com dados de receita própria do município. E ele virou um banco de dados grande, que eu vou fazer a minha análise. Esse banco de dados grande, esse banco de dados grande, entra para a pasta dados análise. Certo? E aqui a gente vai ter o arquivo de banco de dados de análise. Nessa outra pasta de documento, a gente vai colocar o artigo final, o apêndice, o arquivo leme. E na pasta de arquivo de comando, a gente vai colocar o script, o do file, ou seja lá qual é a outra, sei lá, o Word que você fez, explicando para a pessoa onde foi que você clicou no SPSS ou no Excel para fazer tal coisa. O que a gente chama de rotina, né? Quando a gente estava na graduação, a gente fazia no SPSS as coisas. A gente era obrigada por Dawson a fazer um file de rotina, que era tipo meio que um open notebook de alguma medida. Então, a gente abriu um Word e dizia, a gente clicou, analisar, estatística, descritiva, aí jogou duas coisinhas para outra coisa. Então, a gente deixava meio que transparente na medida do possível para o SPSS. Certo? Então, o arquivo de comando vai entrar tudo isso. Então, essa é a estrutura básica do protocolo. As diferentes pastas devem ser criadas no início da pesquisa. Então, a ideia não é que você crie e vá criando as pastas ao longo do caminho, como geralmente a gente faz, e é como geralmente dá problema. A ideia é você montar esse esqueleto e depois ir preenchendo. Certo? Então, a pesquisadora deve ir salvando o trabalho com os arquivos nas páginas adequadas, não adequadas. E a pesquisadora deve trabalhar com os arquivos diretamente nas páginas, referenciando os scripts. Então, usando o que a gente chama de Relative Path, o caminho relativo do script. Então, a ideia é que você não abra seu script do R e coloque lá set directory e aí a sua pasta. Amanda Domingos, barra, meus documentos, barra, não sei o que. Isso daí é contra a transparência. A ideia é que você crie o diretório... Nossa, que set o diretório... Coloque o diretório para ser a sua pasta protocolo.tia, essa grande pasta, e você trabalhe ele com forma relativa. Então, uma vez que a sua grande pasta é a pasta protocolo.tia, todos os seus... Às vezes que você for utilizar no seu script, você vai chamar dados originais, fulaninho. Ou então, vai salvar em dados... Sei lá como é que é... Intermediate data, você vai salvar lá. Ou então, você vai salvar os seus outputs em protocolo.tia, barra, outputs. Então, a ideia é que isso permita com que a pessoa que for ler o seu script, seja ela uma futura replicadora, seja seu amigo que está tentando lhe ajudar a resolver um problema no código do R, entenda que o que você está lidando ali é o dado original que veio da pasta dado original. E não da pasta Amanda Domingos, barra, meu computador, barra, fulaninho, barra, agora vai, barra, meu Deus, nunca vai acabar esse paper. Não assim, certo? A ideia é usar o caminho relativo para fazer com que fique muito mais claro para a gente e para as outras pessoas de onde é que vem os dados que a gente está utilizando ou o arquivo que a gente está utilizando, em última instância. Então, todos os scripts e arquivos de comando devem estar referenciados na hierarquia de pasta, na lógica do RelativePath. Então, agora não, mas quando a gente terminar, eu vou abrir um script meu para mostrar a vocês como é que o RelativePath funciona. Certo? E aquela foi a visão básica do protocolo TIER. Essa é a versão 4.0 que foi lançada. Eu acho que quando a gente foi para o workshop em 2019, eles estavam montando, estavam pedindo, inclusive, tipo, dicas sobre como é que se aparentemente funcionaria a versão 4.0. Eu acho que ela foi lançada esse ano, ano passado. Também recente. E é a versão que eu utilizo, a versão 4.0, para mim, é a que faz sentido. Onde você vai ter uma pasta gigante chamada Meu Projeto, né? E aí você, nessa primeira pasta, o que vai ter é o arquivo Leia-me e o seu artigo, claro, ou a sua tese, ou o seu TCC, ou o seu PIBIC. Dentro dessa pasta, a gente vai ter três grandes pastas. Uma pasta dados, outra pasta scripts e outras pastas resultados. Certo? Na pasta dados, a gente vai ter três outras pastas. A pasta dados originais, dados intermediários e dados de análise. Então, claro, nas dados originais, vai ser o banco que a gente baixou lá do PNUD. Dados intermediários, vai ser o banco do PNUD que eu... População, né? Isso aí a gente não pode usar o dado normal, então a gente vai usar em taxa. Eu alterei, isso aí eu vou e jogo nos dados intermediários. E o dado de análise é quando eu peguei o banco do PNUD e juntei com meus dados, sei lá, da STN e fiz um banco grande, é o banco que eu vou utilizar para análise. Nos scripts, na pasta, a grande pasta dos scripts, é um script master que você vai ter que chame todos os outros scripts em ordem. E você vai ter pastas para tratamento, para análise e para apêndice. E no resultado, você vai ter os seus arquivos de gráficos, seus arquivos de tabela, qualquer coisa que você quiser colocar lá. Então, eles dizem que talvez seja conveniente também organizar esses arquivos em subpastas. Então, por exemplo, se você rodou estatísticas descritivas, então todos os dados, todas as tabelas e os gráficos da estatística descritiva, a gente coloca nessa subpasta. Eu, particularmente, não faço isso, mas tem gente que faz. É porque eu utilizo o protocolo 4.0 versão Amanda. Depois eu explico para vocês como é que é a versão Amanda. Explico não, vou mostrar para vocês como é a versão Amanda, que é a versão que faz sentido para mim. Então, as duas versões adotam organizações distintas, mas acabam compartilhando as noções de documentação, transparência e aplicabilidade, porque o objetivo último é um só, é o mesmo protocolo que vai desenvolvendo ao longo dos anos. Então, o pesquisador interessado na pesquisa transparente pode, se não adotar exatamente alguma das versões expostas, fazer uma versão própria do protocolo TIER, que é como eu faço. E aí eu vou mostrar para vocês depois como é que funciona. E, enfim, o importante é que você adote uma versão do protocolo TIER que beneficie seu fluxo do trabalho, que seja claro e que faça sentido para outras pessoas também. Então, eu sei que tem gente que diz, ah, mas eu sou organizado na minha bagunça. Mas quando a gente vive em academia, ser organizado na sua bagunça não é lá uma coisa que seja muito boa, porque outras pessoas precisam entender sua bagunça. E se sua bagunça é uma bagunça de verdade, as outras pessoas não vão entender, logo não vai ser legal. Então, vamos... A gente diz que, como o Chico sai se desorganizando, eu posso me organizar. Não é bem verdade, não. Aqui a gente tem que se organizar para todo mundo se organizar. Então, o que é a questão de benefícios que o protocolo oferece? A comunidade acadêmica são meio claros. Então, a gente tem a padronização de materiais de replicação que torna a replicação mais orgânica e intuitiva para as replicadoras. Então, muito provavelmente é uma pessoa que pega o material de replicação de 2020 da gente em comparação ao meu material de replicação de 2016. É muito mais orgânico, faz muito mais sentido para a pessoa o material de 2020 do que o de 2016. É muito mais fácil você replicar tudo isso. O protocolo surge como um caminho menos tortuoso à adoção do padrão de replicação. Então, acaba sendo um norte para a gente como a gente vai fazer essa disponibilidade de dados em última instância. Mas se nenhuma dessas questões aqui te convenceu, eu tenho... Talvez essa próxima informação te convença, certo? Então, não sei se vocês sabem quem é a pessoa que mais vai replicar o seu trabalho ao longo da sua vida acadêmica. Então, se alguém souber, por favor, abra o microfone e fale. Bom, não sou eu. É você mesmo. Então, não adote o protocolo de EMPO benefício para mim. Adote para você. Porque você vai, muitas vezes, ao longo da sua carreira acadêmica, precisar se revisitar. E é mais fácil se revisitar numa coisa organizada do que na sua bagunça. Certo? E aí, enfim, como é que a gente falou que o protocolo de EMPO surge para lidar com problemas de sala de aula, eles acabaram desenvolvendo algumas atividades para aplicar o protocolo. Então, é o exercício do álcool. Não é o exercício onde eles acompanham os alunos de PubCrawl. Não é. É o exercício onde eles vão fazer algumas análises e aplicação do protocolo em uma pesquisa social empírica, de fato. Então, inicialmente, sugere a criação da documentação, depois indica onde os dados originais do trabalho estão disponíveis. Nesse caso, é o Harvard School of Public Health College. E é um negócio do exercício do álcool, né? E aí, nesse exercício que eles criam, tem uma pergunta de pesquisa que direciona a todos os alunos, que é o consumo de bebidas alcoólicas é menor entre os estudantes que vivem em dormitórios, onde a prática é proibida em relação àqueles que moram em dormitório, onde não existe essa regra. E aí, o exercício do álcool vai fazer essa análise de dados junto com as alunas à medida em que elas vão aplicando e se familiarizando com o protocolo. Então, depois disso, indicam o procedimento de tratamento do banco das horas de não, então pedem para que expliquem casos que não são de alunos que moram no dormitório, pedem a criação de novas variáveis, por exemplo, e direcionam a aluna para a análise do banco de dados, com a produção de gráficos de barra, e esses gráficos devem ajudar a aluna a responder nove perguntas do exercício. Então, no fim, o exercício do álcool acaba contemplando diversas coisas, né? Relatório com os gráficos, a documentação acaba sendo um produto do exercício, e o apêndice dos dados junto com o arquivo Leme. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Agora a gente vai...